Meus queridos, esse aqui na minha mão é o Motorola Razer 40. Esse telefone já foi lançado há algum tempo, mas conversando com os meus contatos lá da Motorola, eu pedi pra que eles me mandassem ele mesmo assim por alguns motivos. Em primeiro lugar, ele já tá caindo de preço e hoje é um dos smartphones dobráveis mais baratos vendidos aqui no mercado brasileiro. Em segundo lugar, ele é um smartphone intermediário que tem muita coisa interessante e que pode ser aí uma boa escolha pra uma galera. Nesse vídeo aqui então, eu vou mostrar pra vocês a experiência de unboxing e vou contar as minhas primeiras impressões sobre o Razer 40 pra vocês. Então já deixa seu like, clica no botão de se inscrever e se por algum motivo você ficar interessado em comprar um carinha desses aqui, bom, vai ter link na descrição e no primeiro comentário fixado sobre locais onde você pode comprar com total segurança e nos melhores preços. Comprando por esses links, é claro, você ajuda o canal a continuar crescendo e não paga nada mais por isso, beleza? Vamos lá então ao que interessa, unboxing e primeiras impressões. Muito bem então meus amigos, dando uma olhadinha, então aqui na caixa do Razer 40, vocês vão perceber que é uma caixa bem gordinha. Isso porque é uma caixa bem completa, dentro dela você vai encontrar tudo o que você precisa basicamente. De um lado a gente tem a assinatura Motorola, do outro lado nós vamos ter aqui uma assinatura escrito Eco Moto, ou seja, é uma caixa preocupada com o meio ambiente, a Motorola se preocupa bastante com isso. Embaixo dela temos as especificações aqui do aparelho, combinado? Bom, temos aqui um aparelho com a caixa lacrada, então a partir de agora eu vou abrir aqui a caixa e mostrar pra vocês o conteúdo do que tem dentro dela, beleza? Vamos que vamos! Logo de cara, assim que você abre aqui a caixa do Razer 40, você vai se deparar aqui com uma caixa também, ou seja, uma caixa dentro da caixa, dentro dela você vai encontrar a capinha do Razer 40, afinal de contas não deve ser a coisa mais fácil do mundo se encontrar, pelo menos em lojas presenciais, uma capinha pra esse modelo de smartphone, então a Motorola já manda uma pra você proteger o seu dobrável, tá bom? É uma capinha bipartida, ou seja, uma das partes dela protege a metade de cima do aparelho e a outra metade protege a parte de baixo. Agora ó, antes de partir pro celular, bora dar uma olhadinha bem rápida no que tem aqui na parte de baixo da caixa. E é claro, como vocês devem imaginar, obviamente, temos carregador e cabo de carregamento inclusos aqui. O carregador aqui do Razer 40 é um carregador de 33 watts. É um carregamento super rápido, mas não é o carregamento mais rápido que a Motorola oferece. Por exemplo, na linha Edge 40 Neo, por exemplo, tá? 68 watts é o padrão. Bom, temos aí na linha Edge 50, que tá sendo lançado agora, velocidade de carregamento de 125 watts. Mas bom, aqui é de 33, é isso, pronto, beleza? Temos aqui um cabo de carregamento também e, obviamente, na caixa você também encontra a ferramenta de ejeção do chip. Agora, bora dar uma olhadinha no celular. O Razer 40, ele vem embrulhado aqui nessa camisinha de papel e quando você tira ele de dentro dela, dá pra perceber que, cara, é um telefone diferenciado, sabe? Isso porque a Motorola, ela tem investido bastante, assim, em design. A gente sabe de que a Motorola, ela não oferece muitas atualizações de software por muitos anos. Esse é um ponto que incomoda muita gente. Mas a gente tem que dar crédito à marca por ela investir também em outros aspectos que acabam se destacando quando comparamos os telefones dela com a concorrência, sabe? E o design é um desses pontos. É um aparelho que tem a traseira aqui em couro vegano. Ele passa uma sensação bem sólida aqui na mão. Ele é pesadinho, digamos assim, sabe? Ele é leve, mas ao mesmo tempo é sólido, quero dizer. E, no meu caso aqui, é um aparelho que vem numa cor violeta, aqui, meio roxa. Não sei exatamente qual o nome dessa cor. Posso estar vacilando aqui com isso. Mas é um aparelho muito bonito, galera. Muito mesmo. Pra vocês terem uma ideia, essa articulação traseira é bem robusta e ele tem acabamento metálico nas laterais, bem bonito, curvado. E, olha, de um lado ele tem aqui a gavetinha de chip. Embaixo temos aqui alto-falante e também porta USB do tipo C. Do outro lado, botões de volume, botão power com leitor de impressão digital. E, assim, a traseira dele, como eu já falei, é de couro vegano. E aqui nós temos a logo da Motorola com a logo da Razer, logo embaixo, tá bom? Que é o modelo do aparelho especificamente. Logo lá em cima nós temos as câmeras, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas daqui a pouco. Deixa eu ligar aqui o aparelho. Não pretendo fazer a configuração inicial completa aqui nesse vídeo de primeiras impressões. Mas, sim, quero falar um pouquinho sobre especificações técnicas agora pra vocês. Ok, esquece o que eu acabei de falar. Eu configurei aqui o Razer 40 e vou contar um pouquinho mais sobre as especificações já tendo passado um tempinho aqui, um dia mais ou menos, usando esse aparelho. Botei os meus aplicativos, botei aqui o meu chip de telefonia celular. Então, ele vai ser o meu telefone principal ao longo dos próximos dias pra que eu possa testar e passar aqui um feedback assertivo pra vocês. Mas esse aparelho aqui, ele é interessante, como eu falei no início do vídeo, pelas suas especificações, tá? Ele tem aqui de processador um Snapdragon 7 de primeira geração. Não é um processador tão novo, até porque esse smartphone já foi lançado há algum tempo. Mas é um processador intermediário que vai conseguir fazer basicamente tudo o que você precisa no seu dia a dia. É claro, eu tenho a impressão de que, às vezes, eu ainda enfrento alguns probleminhas de compatibilidade com certos aplicativos, mas antes de falar mais sobre isso, eu vou passar mais alguns dias com ele pra ver se isso se confirma de fato. Combinado? Tendo dito isso, ele tem 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento interno. Então, é bastante espaço pra você guardar suas fotos, aplicativos, vídeos, arquivos, documentos, enfim. Tá bom? Então, por esse ponto de vista, show de bola. E você pode adicionar RAM virtual aqui também, pra deixar ele ainda mais capaz de lidar com multitarefa. A tela que vocês estão vendo aqui, é uma tela que vai até 144 Hz de atualização. É uma tela muito bonita, tá? Olha, essa tela aqui, ela não deixa a desejar em nada. Inclusive, pelo formato do aparelho, por ele ser super fino e tudo mais, ela dá uma sensação de que é uma tela ainda mais premium. Eu gostei muito disso nesse celular aqui. É um celular que, inclusive, quando ele tá fechado, ele ainda continua bem pequeno. Dá pra você guardar ele no bolso e fingir que ele nem tá ali. Essas câmeras aqui do Razer 40, são câmeras onde você tem a câmera principal aqui de 64 megapixels, uma câmera de selfie de 32, enfim. É um conjunto de câmeras interessantes. Inclusive, deixa eu gravar um rápido videozinho aqui, pra mostrar pra vocês mais ou menos do que ela é capaz. Isso não é um teste de câmeras, é só um exemplo. Beleza? Vai ter teste de câmeras aprofundado sobre esse smartphone. Essa aqui, então, é a qualidade da câmera frontal me gravando em Full HD 60 frames por segundo, aqui dentro do meu estúdio. Dá uma olhadinha na câmera traseira. Show de bola! E essa aqui é a câmera traseira, me gravando também em Full HD 60 frames por segundo, ok? Esse celular aqui, ele não grava em 4K 60, entendeu? Mas isso é esperado pra um telefone intermediário, tudo bem? Esse é um telefone intermediário, preciso repetir isso pra vocês. Porque por mais que ele tenha esse design super premium, aqui que dobra no meio e tudo mais, ele vai se comportar como um telefone intermediário no seu dia a dia, combinado? Ele tem aqui uma bateria de 4.200 mAh e com o carregador super rápido, que vem na caixa de 33 watts, ele vai carregar bem rapidinho. Ali, digamos, em uma hora ou talvez um pouco menos, você já tem aqui sua bateria completa pra lidar com o dia inteiro de uso, se o seu uso for razoavelmente moderado. Vou contar uma coisa pra vocês, esse tá sendo o primeiro flip, né? O primeiro smartphone que dobra no meio e fica pequenininho, ao qual eu tenho acesso. Eu testei o Z Fold 5 da Samsung, que é maior razão vira um tablet, é o rei da produtividade. Mas essa portabilidade aqui, junto com a versatilidade também de você poder usar essa telinha aqui de fora, como se fosse um smartwatch. Enfim, cara, é bem legal, tá bom? É bem legal mesmo. Vou falar em detalhes sobre ela no nosso review completo também. Bom, mas chegou a sua vez agora de deixar aqui na zona dos comentários as suas primeiras impressões sobre o Motorola Razr 40. Você teria um telefone como esse aqui? Deixe as suas dúvidas também na zona dos comentários, caso você tenha alguma. E é isso, já deixa seu like mais uma vez, se inscreve, não se esquece pra não perder nenhum vídeo que tá vindo aí sobre o Razr 40. Vejo vocês na próxima. E aí E aí